É uma música também esquista, eu falo de autoria, eu não falo de minha autoria, mas o Miralcio mencionou que a gente sempre tem que mencionar o compositor, mas assim, é com carinho também pra vocês, é presta seus anjos guardiães, essa aqui não tem que sair um pouco, mas vai riscar, vai fazer que nem o camarada da p*** do coral, tropeça, vai lá, presta seus anjos guardiães. Música Somos os obreiros do nosso Pai Maior, eternos realistas do ato comum, vem você pra mim participar, ah, ah, nesta grande marcha do Jesus. Música 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 Música